Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa aula aqui. Então agora vamos para os tipos de computador. Eu já mostrei meu computador para você, mas vamos passar por outros modelos aqui para você estar dando uma olhada. Então, os tipos de computadores. Vamos começar pelo desktop. O desktop é o que eu mostrei para você. É esse meu, esse computador de mesa. Então, ó, eu deixei aqui para você. Lembrando que esse documento aqui vai estar para você aqui na descrição da aula para download, tá certo? Então, desktop é um termo usado para descrever um tipo de computador. Então, ele é um computador de mesa. Ou seja, esses computadores desktop, eles são mais potentes, tá? Então, eles podem ser modificados esses computadores. Você pode trocar as peças dele. Você pode trocar a placa-mãe, você pode trocar a placa de vídeo ou colocar a placa de vídeo. Pode trocar processador, mouse, teclado, monitor. Então, você pode modificar todo o seu computador, ok? Claro, que para isso, você tem que ter um certo entendimento, um certo conhecimento para poder estar fazendo isso. Trocando peça e placa, né? Para poder estar mudando, ok? Então, o primeiro dali seria o desktop. O desktop é um computador de mesa, tá? Computadores mais potentes. Então, só que eu vou deixar uma observação. Claro que nem sempre os computadores de mesa do desktop vão ser mais potentes. Por quê? Porque hoje em dia surge o quê? Tem muito gamer hoje em dia. Então, o que aconteceu, o mercado de notebook também começou a avançar para esse lado de gamer. Então, hoje você pegar um notebook, notebook gamer, tem notebook muito mais potente que um computador de mesa, que um desktop. Mas vai depender das configurações. Então, então, o primeiro dali está o desktop. O segundo dali seria o notebook. Como eu falei, o notebook já é um computador para você levar para onde você quiser, né? É um computador portátil. Então, já vem tudo incluído nele. Já vem a tela, já vem o teclado, o mouse embutido aqui, ele vem com a bateria, tem um carregador também. Então, seria para você poder estar carregando ele para qualquer lugar que você quiser, para qualquer lugar que você for. Isso que seria mais para quem trabalha com alguma coisa que tem que ficar se locomovendo aí. Tá certo? Então, o notebook, ele é um computador também, é um computador portátil. O próximo da lista seria o netbook. O netbook, ele é parecido com o notebook, porém, ele é mais pequeno. A configuração dele é mais básica. Ele, a tela dele é menor, ele em si é menor que o notebook. Se você for procurar um notebook, o notebook vai chegar com a tela aqui de 15 até 19 polegadas, 21 polegadas. O netbook, se eu não me engano, ele vai até 10 polegadas a tela dele. Então, ele é bem mais pequeno do que um notebook. E também a configuração dele é mais simples. E esse aqui, ele é usado muito, sabe para quê? Para poder, quem acessa só a internet, quem faz coisa mínima mesmo. Por exemplo, editar um documento Word. É isso que ele faz, né? É acessar a internet no navegador, você sabe o YouTube, no máximo, um Facebook, um Instagram. Então, no máximo isso, tá? Ele não faz muita coisa não. Edição de vídeo, nem pensar, mexer com foto, nada disso. Ele não faz, ele não faz nada disso, tá? Então, o netbook, ele é mais simples. Se você, eu não consigo você comprar um netbook. Se você tem interesse de comprar um computador, eu compro um notebook ou um desktop, tá? Claro, fique atento às configurações de um computador para você estar comprando, ok? Vamos para o próximo da lista aqui, que seria o celular. Então, o celular, hoje todo mundo conhece o celular, né? Tem o celular Android. Quando se fala em celular Android, tem várias marcas que fabricam celular Android, tá? Android é o quê? Android é um sistema do celular, é um sistema operacional do celular. O Android, quem que é o proprietário do Android? É o Google. O Google é o dono do Android. O Google é dono de tudo, praticamente, quase tudo, né? É dono do Google, do Gmail, do YouTube e tem várias outras empresas aí que o Google é dono. E o Android é um dos sistemas mais utilizados hoje em dia aí, né? Nos smartphones. Então, é quem que faz os smartphones? Então, nesse caso, eu pus um da Samsung aqui, ó. O M62. É o mesmo modelo que eu tenho. O M62 da Samsung. Então, a Samsung fabrica o celular Android, a Motorola fabrica, a Xiaomi fabrica, a LG fabrica e outras marcas aí que também fabrica celular Android. Então, todo esse celular Samsung, Motorola, Xiaomi, LG, tá? Vai ser tudo celular Android. E também temos o tablet. Também o tablet é um dispositivo eletrônico portátil, né? Geralmente com a tela sensível ao toque pode ser usado para executar variedades de tarefas, como navegar na internet, assistir vídeos e e-mail e jogar jogos leves. Levebooks, criar documentos e muito mais. Eles são maiores do que os smartphones, são bem maiores que os telefones, mas menores que os laptop, ou seja, que o notebook. Até mesmo menor que o netbook, ok? O netbook é o mais pequeno, mas o tablet ainda é menor que o netbook. E são projetados para ser leve e fácil de transportar. Esse aqui, ele é muito utilizado, ó, de empresas, tá? Em casa, já não é tão utilizado assim, mas em empresa, é bastante usado. Ele também conta com sistema Android, mas tem alguns com sistema Windows também. Então, o valor dele, ó, tá? Esse modelo aqui, é, ele custa R$ 1.099, esse que é um Galaxy Tab A7 da Samsung. Então, o valor dele tá girando nesse valor na gravação dessa aula aqui. E todos eles, tá? Eu tentei colocar algum valor aqui pra você ver, ter noção, hein? Basicamente, quanto que tá girando. E por fim, por fim, ó, ainda temos o iPhone. O iPhone seria o quê? Seria um outro tipo de celular, já um celular mais poderoso, né? O iPhone é um celular, é uma linha de smartphone projetado e comercializado pela Apple. Elas são baseadas no sistema operacional iOS. O sistema operacional do iPhone é o iOS, tá? Da Apple. E são conhecidos por sua interface usuária elegante, né? Hard, de alta qualidade. Ou seja, ele é muito potente esse celular, tanto a câmera, quanto o processador e por aí vai. Os iPhones são fabricados em diferentes modelos, né? Cada um com características distintas. Então, todo ano sai um modelo de iPhone, tá? Então, nesse ano, esse aqui é o modelo mais recente deles. Esse é o iPhone 14 Pro Max. Então, é o mais recente da Apple. Tá? Esse modelo aqui, o 14 Pro Max, ele tem várias versões, tá? 256GB, aí vai. Mas esse modelo é de 256GB de memória RAM. Ele está saindo por R$9.000, tá? 9.443 na gravação desse vídeo aqui. Pode ser que quando você estiver assistindo essa aula, ele pode estar mais. Também temos o iPad. Então, o iPad também é um tablet projetado, mas da Apple. Então, esse aqui também tem o sistema operacional iOS. Então, é o dispositivo tablet mais popular do mundo, o iPad. Sempre quando você ouve falar o iPad, o iPad é o tablet da maçã. Lembra da maçã? Gordida? Então, é ele. É o da Apple. O iPad é conhecido por sua interface intuitiva e tela de alta resolução. Além disso, a qualidade, o hardware também é muito melhor. Porém, eles também são bem mais caros do que os outros tablets. Tem o tablet que vai usar da Samsung aqui, nesse documento. Então, era R$1.000 e pouquinho, R$1.000, R$1.99. Esse aqui, ele baixa naquele lá, né? Logicamente, né? Bem mais potente. Isso aqui também, ó. R$3.299,00. Esse tablet aqui, esse iPad da Apple, ok? Vamos para o próximo. Por fim, temos a Alexa. Alexa, o que seria a Alexa? Você deve ter ouvido já a Alexa A Alexa é uma assistente de voz Ela é desenvolvida pela Amazon A Amazon é o cabrão dela Que é capaz de interagir com usuários Através de dispositivos de alto-falante inteligente Como a Amazon Echo, o Echo Dot E por aí vai Ou seja, você configura ela Ou você pode configurar o celular nela Ou você pode configurar a televisão Ar-condicionado, lâmpada Tudo na Alexa pra quê? Pra ela fazer tudo pra você Você já teve entrevista de vídeo na internet E as pessoas falam A Alexa liga o quarto Ou seja, ela liga tudo Ela liga a televisão Se tiver televisão no quarto Ela liga a televisão Liga a luz Ascende as luzes Se tiver computador Ela liga o computador E por aí vai Então a Alexa é uma assistente Que pode estar ajudando você Nas suas tarefas no dia a dia Ela também pode lembrar você De alguma tarefa importante Algum compromisso Ela pode servir como despertador E várias outras tarefas que ela faz É muito boa a Alexa Se você não tem Se você tiver a oportunidade de ter Recomendo você ter Ela tem vários modelos Esse modelo aqui Ele está saindo É o Eco Quarta geração Ele está R$674 Tá certo? Então Esses são os tipos de dispositivos Mais usados Assim No nosso make Hoje em dia Tá certo? Então o link desse documento Se você quiser Vai estar na descrição Dessa aula aqui Então Vamos para a próxima aula Tchau Tchau